Olha aqui, Fabrício Torreio, o que eu me deparei hoje dentro de uma cidade de quase 100 mil habitantes, com esta árvore, ela é nada mais, nada menos que o jatobar, jatobar, uma fruta e uma árvore, inclusive essa aqui deve ter mais de 50 anos, é a que realmente tem a propriedade do vinho. Ela é antioxidante, ela é fantástica, ela é medicinal, você pode usar ela na cozinha, você pode usar onde você quiser, você pode fazer xarope da casa, se eu estou aqui está caindo muita, você só pode aproveitá-la quando ela cai, e o peso dela se cair em cima de você até pode machucar. Vamos mostrar para você alguns detalhes, eu sou o Torreio do João Mil Torreio, aquele abraço. Olha, ela é imensa, ela engoliu, tem um pé de chaca aqui, tem outros pés, ela está assim, ela realmente tem mais de 50 anos, é muito importante isso. Ela tem em todo o Brasil, só que é raro ultimamente você encontrá-la. Nós lembramos o tempo de criança, olha aí, você comia o jatobar para puçá-la. Então, a gente fica aqui mostrando para você, olha só a imensidão desta árvore. Olha só. Ela é fantástica. Está dentro de um município, dentro de uma cidade. Uns povos indígenas usam essa casca aqui, olha. Eu não consigo abraçá-la, eu já meti aqui, eu já tentei abraçar, não dá. Ela é imensa. Eles usam, eles tiram a casca sem danificá-la, sem matar, e faz barcos, faz canouros. Esse é o povo indígena que faz e cuida dela. Então, fica aqui registrado mais esse momento. Eu vou mostrar para vocês como se faz a farinha, como se faz o chá da casca, e vou mostrar também como é que se colhe, eu vou levar muitas para cá, para fazer e mostrar para você o chá, a farinha, a seiva, até vinho dá para fazer dela. O chão está forrado, olha aí. Muitos, muitos, olha aí, muitos. E a qualquer momento pode cair uma na nossa cabeça, olha aí. Então vamos recolher algumas, vou mostrar para vocês a propriedade dela. Olha só. Está forrado o chão. E só se colhe quando ela cai. Não tem como você subir no pé, é muito grande. Caiu, você pega, ela dura anos. Ela dura anos. Aí você faz a farinha, você coloca no doce, você coloca no café da manhã, você coloca onde você achar melhor. Chegou aqui a hora da fruta do jatubá. Eu estou aqui de perto, embaixo do jatubadilho, do campo. Não dá para abraçar. Esta árvore, ela está espalhada pelo Brasil. Só que, ultimamente, você é muito difícil encontrar. Eu estou num município de mais de 100 mil pessoas. Não dá para abraçar, olha. E as comunidades indígenas, os índios, tiram as cascas e fazem as canoas, sem danificá-las. Aqui já tem uma danificação, né? Porque o pessoal não sabe que é a casca que é o grande barato. Não precisa tirar a casca, danificá-la. O índio tira para fazer as canoas, sem machucar. Tem até uma sabedoria para fazer isso. Então, eu estou aqui com o jatubá do campo. E tem o jatubá também, na beira do campo. Não, já disse. Na beira do campo. Isso aqui é do campo, é do cerrado. Vou mostrar para vocês. Ok, ok. Nós estamos aqui com o jatubá. Hoje o assunto é jatubá. Jatobá. A gente está ralando o jatubá. Nós vamos fazer uma farinha maravilhosa. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar tudinho. Eu fiquei encarregado de fazer a farinha para você colocar no café da manhã. No café mesmo. Para você colocar no doce. Para você fazer bolinho. Para você tomar. Para você deliciar com essa farinha. Maravilhosa. E dizem por aí. Que se faz da casca do jatubá. Da árvore. O chá. É muito risco. Eu não indico. Sabe por quê? O índio. Ele faz canoa. Como já citei aí. Ele faz chá da casca. Mas ele sabe tirar na hora certa. Mas ele sabe tirar na hora certa. Na lua certa. É um perigo. O homem branco. Que nem sequer conhece o jatubá. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que é jatubá. Vai ficar sabendo. Ir lá. Ir lá. E fazer. Tira. Ferir a árvore. Para fazer um chá. A mulher torreia ficou encarregada de fazer chá. Da casca. Não. Ela vai fazer da casca do jatubá. Isso aqui. Ela vai fazer. Parece uma canoa, né? Pai. Parece uma canoa, pai. É, Pedrinho. Parece uma canoa. Mas não ferir a árvore. Homem branco. Presta atenção. Não ferir a árvore. Para fazer canoa. E não ferir a árvore do jatubá. Quando você encontrar lá. Pedrinho, divulga aí. Para fazer chá. O chá se faz disto aqui. Da fruta. E o torreia vai fazer vinho. Que a árvore que eu tive em contato. Tem mais de 50 anos. Nós podemos fazer vinho. Desta árvore. E de outras árvores também. Vem mais novas. Vai ficar um vinho mais novo. A árvore mais velha. Fica um vinho mais velha. A uva mais velha. Fica um vinho mais velha. A uva mais nova. Fica um vinho mais novo. Então é por aí. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Com mais informações. Aquele abraço. Se você gostou do vídeo. Compartilhe. Dá aquele joia. Eu vou gostar muito. E você vai nos ajudar. E se você quiser. Essa cê. Essa castanha. Eu mando pra você gratuitamente. Não tem problema. Vou levar aqui vários salvos. Gratuitamente. Você vai pagar só o fete. E o jatubá vai estar com você. E você vai tirar a semente. E bora lá plantar. Bora lá plantar. E aí E aí E aí E aí